Sejam bem-vindos ao nosso canal, se inscreva e deixe seu like e vamos direto para a notícia. Triste notícia, jogador de futebol perde a vida de forma cruel, família e fãs choram. O jogador Davison Sebero Norato, que defendeu o Batatais na disputa do Campeonato Paulista 2 neste ano, morreu após ser esfaqueado durante uma festa em Jaboticabau, no interior paulista, na madrugada desta quinta. E aí o que você achou? Comentem!